bora pessoal olha aí com mais uma pequena vídeo-aula hoje vou apresentar essa randa aqui ó ela é 3.0 como vocês estão vendo hoje os computadores que antigamente era tudo 2.0 só que a velocidade de dados pessoal tem mais coisa mais rápida então hoje é esse 3.0 aqui é a melhor qualidade de velocidade de dados então eu estou apresentando aí para vocês o produto aqui temos ele na cor preta que vocês estão vendo e temos ele também na cor branca olha essas duas qualidades aí pra você ver vou apresentar ele aqui a deixar ele aqui no cantinho ele está ligado aqui aproximadamente aí a pessoa irá medir aqui ó aproximadamente 10 centímetros muito bacana esse produto então tem um cabo o cabo já vem a compadrezinho um cabo mesmo dos 30 centímetros então muito legal isso aqui você se você tiver a sua porta no seu computador aí no seu notebook 3.0 a melhor velocidade é essa pessoal se você na sua porta do seu computador não tiver uma velocidade 3.0 se for colocar esse 3.0 provavelmente vai cair um pouco a velocidade por sua porta ser 2.0 e está usando uma 3.0 mas mesmo assim ainda vai melhorar a sua transmissão de dados está então geralmente ou se você tiver um computador novo, ou seja, já